Música Meus caros seguidores deste canal, a viagem ao passado, de hoje, começa em um tempo muito remoto. Embora este vídeo não aborde o sobrenatural, é um assunto de arrepiar as crinas dos cavalos e os cabelos dos cavaleiros, que em tempos remotos precisavam passar por esta rua. Mas, felizmente, tudo isto ficou para o passado. E até mesmo, na época desta gravura, esta rua já não fazia mais mal a cavalo algum. Trata-se da rua Riachuelo, que até meados do século XIX se chamava Rua Mata Cavalos. Então, antes de descrever estas belas gravuras, vamos ver como tudo isto começou. Vamos dar uma olhada rapidamente no mapa de 1850, onde aparece o Morro do Senado. E assim a gente vai entender por que esta rua Riachuelo é uma rua torta, e por que ela tinha o nome de Mata Cavalos. Veja bem, esta linha aqui, que eu estou passando com o cursor do mouse, é o Arcos da Lapa, ou o antigo Aqueduto da Carioca. E aqui, onde eu estou também seguindo com o cursor, veja bem, é a Rua Riachuelo, ou a antiga Rua Mata Cavalos. Então, esta rua seguia o sopé do Morro de Santa Tereza, passava aqui contornando Pedro Dias, o Morro do Senado, onde eu estou circundando aqui com o mouse, de cá, outras montanhas. Então, por que ela era torta? Exatamente por causa disso. Quando você vê no Rio de Janeiro alguma rua torta ou curvada, só tem dois motivos. ou ela contornava os morros, ou então ela seguia o litoral. Foram feitos aterros e a rua continua torta, como é o caso da Rua Sacadora Cabral e outras. Mas, por que essa rua chamava Mata Cavalos? Vamos ampliar um pouquinho aqui o mapa. Veja bem, aqui do lado nós temos o Campo de Santana. Aqui havia a Lagoa da Sentinela, a Lagoa da Sentinela, aqui onde estou circundando com o mouse. E mesmo essa área aqui, veja bem, aqui, por aqui, por aqui, é a área da Praça da Bandeira, aqui em Jem Velho, Tijuca. Então, esta rua, o caminho de Mata Cavalos, no início foi um dos primeiros caminhos em direção à Zona Norte, assim como um outro caminho, que saía aqui mais do centro da cidade. Como essa região aqui era toda pantanosa, isso aqui era um pântano e aqui ainda havia uma lagoa. Um pântano, ou seja, essa água do mar entrava por aqui, que vinha do Saco de São Diogo. Isso aqui era um caminho estreito, nem era uma rua, praticamente. Então, passavam comboios, com carga, e os cavalos, e cheio de pântano e terreno acidentado, muitos cavalos eram perdidos em acidentes. Então, daí que essa rua levou esse nome de Rua Mata Cavalos, que depois foi rebatizada com o nome de Rua Riachuelo, em homenagem à Batalha do Riachuelo. Então, vamos agora à melhor parte do vídeo, que é a análise desta belíssima imagem. Depois dessa, tem uma outra também. Veja bem, esta aqui é a Rua Riachuelo, antigamente chamada de Mata Cavalos. Nessa época, ela já não era tão perigosa, ela era mais perigosa quando era o caminho de Mata Cavalos. Então, o que nós estamos vendo aqui? Os arcos da Lapa, ao fundo, representados. Essa representação dele aqui é um pouco estranha, que na maioria das representações, ao invés desses enfeites aqui, serem arcos romanos, eles são pontiagudos, ou seja, arcos ojivais ou góticos. Aqui, do lado direito, nós vemos o convento de Santa Tereza. Aqui, também do lado direito, uma bela casa, o telhado de telhas canal, de barro, muito bem representado. Aqui, provavelmente a dona da casa, ou moradora aqui na janela, observando o movimento, ou comprando alguma coisa aí, desses vendedores daquela época. Observe que esse aqui, está com o que parece ser um pote de água na cabeça. Aqui, outro pote de água. Aqui, uma cesta, diversos tipos de frutas. Essa daqui é com uma cesta também, com frutas na cabeça. Veja essa criança aqui, nas costas. Era um hábito comum, carregar as crianças assim, nas costas, como se fosse uma mochilinha, eles faziam isso com um pano. Então, aqui está o pessoal. E aqui, uma senhora também, eu não sei se ela está ajeitando, ou comprando. Bom, é uma belíssima aquarela. Isso aqui, o autor dessa aquarela, é William Gore Owsley. Ele foi embaixador no Brasil, durante um certo tempo, e era um aquarelista, e pintor também de primeira linha. Essa aquarela foi publicada em Londres, em 1852, mas esse desenho deve ter sido feito antes. Vamos dar mais uma olhada aqui nessa casa, que bacana. Observe que as casas naquela época, tinham um porão, sempre um piso mais elevado. Isso aqui era o porão. Isso aqui eram pedras, pedras lavradas, servem como molduras, e elementos de sustentação do vão das janelas. E agora, vejamos a casa, do lado oposto da rua. Essa casa aí, parece interessante. Veja bem, ela tem um piso térreo, e um segundo andar. Esta porta em arco grande aí, talvez possibilitasse a entrada de um coche. Essas aberturas, eu acredito que sejam elementos de ventilação, e as janelas superiores do sótão. Observe os detalhes da arquitetura colonial, esses bicos de pato, usados na junção das águas, das comieiras. Vamos ver o que essas senhoras estão fazendo aqui. O que será, hein? Será que estão arrumando alguma roupa? Parece uma criança, é uma criança? Não, não, mas ela não chegaria com uma criança na varanda. Estranho. Continuando a focar, nesta casa do lado esquerdo, veja bem aqui, o detalhe da luminária. Para acender essa luminária, ela era abaixada, tinha um mecanismo aqui, para abaixar. Este senhor aqui, não dá para perceber bem, o que ele é. Poderia ser um padre, ou até mesmo, uma senhora com uma manta, ou um senhor também, com uma manta. Chama atenção, nesta construção, esses dois nichos, um de cada lado da porta, ou será que seria uma portinhola? Eu procurei em um mapa, dessa época, para tentar descobrir o que essa construção seria, mas não achei. Então, aqui, este aqui deve ser um policial, provavelmente. Se tiver algum membro da corporação atual, assistindo o vídeo, certamente ele vai reconhecer. Aqui ao fundo, quando nós vemos um veículo de tração animal, creio que seria uma chese. Esse veículo, existe um vídeo sobre ele no canal, ele era puxado por um animal, e alguém, em um cavalo, ou mula, do outro lado, ia conduzindo. Aqui atrás, poderia ir um criado também. E era para uma pessoa, geralmente. uma belíssima gravura. Tudo bem representando a arquitetura, a flora e as pessoas. Realmente um quarelista e pintor de primeira linha. E agora, outra litogravura, também mostrando a rua Mata Cavalos, no início da mesma. Aí nós vemos os arcos da Lapa e o convento de Santa Tereza ao fundo. Esta gravura foi feita também por um cônsul, um embaixador no Brasil. Ele era embaixador da Prússia, na época. Agora é parte da Alemanha. E foi publicada em 1835. Vemos os arcos da Lapa. Interessante que nesses desenhos, muitas vezes, dá a impressão que esses arcos eram compostos somente de uma fila de arcos. Mas, na verdade, são dois arcos sobrepostos. E aqui no canto, a gente pode notar, está um pouco coberta pela vegetação. Esta gravura é interessante. Nós vemos aí uma casa com um quintal. Dois homens ali fumando o seu cachimbo, colocando a conversa em dia. Eles estão com duas cestas enormes. Observe que essa casa possui um quintal. Ali tem bananeiras. Existe uma outra senhora ali também vendendo. ela carrega parece que frutas na cabeça e vendendo algumas outras coisas. Aquela senhora que está dentro da casa ali conversando com ela, talvez negociando. E observe que aquela janela é interessante. É uma composta de pequenas treliças de madeira de modo a permitir ventilação e dar privacidade a quem tem a quem está dentro da casa. Ou seja, se você chega muito próximo daquela treliça você vê o exterior. E se alguém de fora chegar muito perto daquela treliça pode ver dentro. Só que ninguém vai fazer isso porque provavelmente isso daria uma tremenda de uma confusão. Invasão de privacidade. Mas quem estava dentro via o exterior sem ser visto. Se você gostou desse vídeo marque um like inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.